Quantas vezes você já ouviu que a única forma de prosperidade nesse mundo é o trabalho, é conseguir um emprego e, dessa forma, conseguir melhor posição social? Pois é, nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho mais de como foi a história do valor trabalho nas sociedades humanas. Pois é, a gente tem essa compreensão de que o trabalho é a única forma de a gente conseguir alcançar alguma posição social na sociedade que a gente vive. Pois é, mas nem sempre foi assim. O trabalho nem sempre foi algo bem visto e algo único e absoluto para alcançar prosperidade. Lá na Grécia Antiga, principalmente nesses povos que a gente tem vestígio documental, havia uma diferença crucial entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal. O trabalho braçal, que era esse trabalho cotidiano, desempenhado principalmente da forma agrícola e na base da pirâmide social, ele era desempenhado principalmente por escravos. E o trabalho, como esse tipo que a gente conhece, ele não era algo bem visto, esse desempenhar a sua função somente através da sua mão de obra. Ele não era algo bem visto, ele estabelecia uma hierarquia social entre pessoas que trabalhavam de forma braçal e pessoas que tinham espaço para um trabalho intelectual. Então, a maior parte da sociedade grega, principalmente quem dominava, quem tinha uma posição social de domínio naquela realidade, não trabalhava de forma braçal, não trabalhava de forma cotidiana. Eles trabalhavam principalmente de forma intelectual, então se depursavam através da filosofia, de pensamentos, outros, e não tinham um bom olhar para o trabalho braçal. Isso, então, definia uma hierarquia entre os indivíduos naquela época, quem trabalhava e quem não trabalhava. Quem trabalhava tinha uma posição social inferior a quem não trabalhava. Já em Roma, também eles tinham uma aversão ao trabalho, eles não eram bem vistos ao trabalho como a gente conhece também, cotidiano, esse trabalho desempenhado. Então, eles tinham, inclusive, classificações para a compreensão desse trabalho braçal. Então, eles tinham três tipos de percepção, que era o escravo, ele tinha vocação para o escravo, ou ele era categorizado como animal, ou ele era categorizado como uma ferramenta de trabalho. Então, naquele momento, os escravos, eles eram inferiores ao domínio daquela sociedade. Eles estavam na base da pirâmide e desempenhavam, inclusive, o trabalho braçal. Não era, mais uma vez, algo bem visto pela sociedade e o trabalho, era algo de escravo. Para vocês terem noção, a origem da palavra trabalho, no latim, tripalium, ela remete a um instrumento de tortura. Então, o trabalho na sua base etimológica é diretamente ligado à tortura. Então, é algo realmente que não é bem visto por aquelas sociedades na origem da palavra. Com a virada do mundo feudalista e com a emancipação da igreja católica, o surgimento dessa sociedade onde a moral é católica, principalmente, como eu havia falado no último vídeo, essa moral católica que não absorve, que não concorda com a ideia de prosperidade através do lucro, da riqueza. Então, mais uma vez, a sociedade feudal também condenava o trabalho braçal como algo a ser divino, como algo a ser admirado. O trabalho braçal também era algo da plebe, era algo do camponês, do campesinato, era algo da base da pirâmide. A aristocracia e o clero se dedicavam principalmente a estudos teológicos, estudos em torno da religião, em torno da filosofia daquele momento, e não era algo bem visto o trabalho braçal, mais uma vez. Não era bem visto esse tipo de trabalho cotidiano, onde você acorda e vai lá trabalhar e volta e tal. Então, para vocês terem noção, tem uma frase clássica que está na Bíblia, lá em Mateus 19, 16 e tal, versículo 30, que o Jesus Cristo fala que ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ou seja, isso, na Igreja Católica, era algo que demonstrava a aversão da Igreja Católica ao acúmulo do lucro, a ideia de você buscar a prosperidade através de... buscar a prosperidade desempenhando um trabalho, desempenhando uma função, por exemplo. Então, não é algo admirável esse lucro. Na sociedade feudal, se vocês lembrarem, era uma sociedade estamentária. Então, era uma sociedade dividida por classes sociais, principalmente atrelado a uma explicação divina. Então, o rei feudal, ele era rei, não só por uma questão de receber, de ser pai para filho, hereditário, mas também por um aspecto divino. Então, a moral católica, como eu havia explicado no último vídeo, ela não se adequa a uma visão do valor trabalho como a gente tem atualmente. Então, naquele momento, a Igreja Católica, que era a sua hegemonia social, ela condenava também, de certa forma, o trabalho. Então, o trabalho não era algo bem visto, não era algo que você poderia fazer para buscar mobilidade social. Qual é a virada desse momento histórico? Onde a gente começa a compreender o trabalho como algo a ser predestinado, algo absoluto. Isso começa com a Reforma Protestante, como eu havia explicado mais uma vez no último vídeo. A partir dos pensamentos e da crítica de Martinho Lutero, junto à religião do João Calvino, que estabeleceu o calvinismo, essa mudança de perspectiva, de olhar sobre o trabalho, aconteceu. Então, eles começaram a ver que havia uma predestinação absoluta do indivíduo em relação ao trabalho. O trabalho vos libertará. O trabalho é a única forma de alcançar uma prosperidade. O Deus de João Calvino, o Deus do protestante, ele te daria forças para exercer a sua função na Terra e, assim, usufruir e buscar a sua prosperidade. Então, é nesse momento, é nessa virada de mundo, em que o Max Weber, mais uma vez, constrói a sua teoria da ética protestante e o espírito do capitalismo, é nesse momento, é nessa virada de moral, onde eles começam a entender o trabalho como algo absoluto, a ser desempeado pelos homens, que a gente começa a entrar nessa moral que a gente vive até hoje no mundo capitalista. Então, a ética protestante, ela se encaixa ao mundo capitalista justamente por determinados valores serem a base de uma perspectiva de um mundo, de uma dinâmica capitalista. Então, é dessa forma que a gente pode compreender que o que a gente tem hoje, como o trabalho é algo a ser desempenhado, algo a ser exercido, todos nós temos que buscar um trabalho. Então, toda essa visão e a função de você estar no colégio buscando o conhecimento para passar no vestibular e, dessa forma, conseguir um trabalho, conseguir um emprego, é uma visão moderna, é uma visão que vem através da reforma protestante com a consolidação na Revolução Francesa e com uma sociedade burguesa, uma sociedade capitalista que compreende o valor trabalho dessa forma, que compreende a ideia do trabalho ser a única forma de buscar a prosperidade e a mobilidade social. Essa palavra é bem importante, mobilidade social, que é essa a grande diferença de uma sociedade estamentária como a feudal para uma sociedade capitalista liberal, a ideia de mobilidade social através da sua força de trabalho. Beleza, galera? Então, é mais ou menos isso. Eu vou fazer um formato diferente nos vídeos agora, em torno de uma proposta um pouco mais livre de apresentação do conteúdo. Eu espero poder contribuir com vocês, ok? Eu vou pedir para vocês deixarem o like se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, sigam nossas redes sociais e busquem mais conhecimento. E lembrando que todo conhecimento aqui abordado deve ser mais aprofundado, porque tem muita coisa aí, beleza? Valeu, galera! Até uma próxima!